Música Na noite de terça-feira estive presente na sede da OAB, onde acompanhei a palestra e o lançamento do livro As Justiciabilidades dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. O livro é importante não só para os advogados, mas sim para toda a sociedade, onde ele analisa as condutas sociais, o direito à igualdade, o fim do trabalho escravo perante as Cortes Sociais. Na ocasião também pude estar conversando com algumas pessoas que estavam presentes durante o evento, onde você vai conferir agora. O objetivo do livro é examinar os direitos sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. Nós temos hoje no mundo três Cortes Regionais que tratam dos Direitos Humanos, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Costa Rica, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que fica em Estrasburgo, na França, e a Corte Africana de Direitos Humanos, que fica na Tanzânia. O Brasil está sujeito à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então os casos em que há vítimas de direitos humanos no Brasil, eles são decididos por essa Corte Interamericana de Direitos Humanos. O livro aborda vários casos, várias decisões e foca, sobretudo, na questão dos direitos sociais, que são o direito à saúde, o direito à educação e o direito ao trabalho. E, ao final, o livro traz seis direitos que ele considera principais para a proteção dos direitos laborais em âmbito internacional, que são a proibição do trabalho infantil, a proteção contra o trabalho forçado, a proibição da discriminação, a liberdade sindical, o direito ao emprego e o direito à greve. Então são esses seis direitos que são tratados e são examinados casos dessas Cortes que protegem esses direitos em âmbito internacional. A Escola Superior da Advocacia tem como missão levar o conhecimento a todos os advogados do Estado, onde quer que eles sejam. E aqui em Jatai, nós temos a oportunidade de ter muitos cursos, muitos eventos e pessoas que são da cidade, como justamente o palestrante dessa noite, o juiz Platon, que tem uma liderança acadêmica e uma presença científica a nível de Brasil de forma muito significativa. Então fazer um lançamento de uma obra de tamanho e magnitude, como é a obra do juiz Platon, aqui na cidade, onde ele é o juiz titular e a advocacia prestigia isso, adquirindo conhecimento dessa obra, é um marco para o nosso local. Antônio, você pode estar me falando a importância de estar passando essas informações para todos os advogados que estão aqui presentes hoje? É muito importante esse momento em que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui um grande palestrante, que é um doutor em direito do trabalho, no qual está trazendo um tema de fundamental importância, que é resguardar os direitos dos trabalhadores, que fica constantemente ameaçado. E mais importante ainda é ele estar tendo a oportunidade de lançar esse livro aqui em parceria com a OAB, Subseção de Jatai, na qual nós tivemos o prazer de recebê-lo juntamente com a Escola Superior da Advocacia de Goiás, nesse conjunto, para que possamos trazer para a advocacia jataiense a oportunidade de ter conhecimento desse tema, que é muito importante para a justiça do trabalho. A OAB de Jatai, por proporcionar essa palestra, por nos dar condição de realizar esse evento aqui, esse lançamento do livro. OAB de Jatai